Olá gente, olá senhoras e senhores, vou falar agora neste vídeo aqui sobre uma notícia falsa, uma notícia falsa, estou vendo aqui o esclarecimento e sobre guarda municipal, fique até o final, você vai entender isso tudo e vai aprender, claro, assim como eu também vi essa notícia e aprendi e a gente pode tecer algumas considerações enquanto eu dou a notícia aqui, que vai ser bastante legal. Bom, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, trabalho com preparação de alunos para concurso público, para OAB, para Enem, para guarda municipal, enfim, para PM, para todos, através de metodologia. No fundo, no fundo, no fundo, eu ensino como estudar. Está aqui embaixo na descrição deste vídeo, você vê todo o meu portfólio, os produtos que estão aí, tenho livros, tenho uma série de coisas que são interessantes para você. Então, quer passar em concurso público? Dê uma olhada aqui embaixo. Ó, dê like e comente, isso é de lei, isso é de lei, já deixe seu comentário aqui, já deixe seu like, professor, estou por aqui, alguma coisa, estou sempre respondendo. Também, me propague nas suas redes sociais, vou ficar muito envaidecido, né? E, claro, também inscreva-se no nosso canal, já somos uma pequena cidade do interior por aqui. E, se quiser contribuir, tem um botão aqui embaixo do Valeu, que dá para contribuir com o canal. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live. Gente, primeiro deixa eu contextualizar, né? Está circulando, está circulando aí na internet, uma inverdade, uma coisa que não é verdade. Estou tomando cuidado por conta do YouTube, que é o seguinte, tem uma legenda que tem aí na internet, provavelmente uma publicação que diz o seguinte, SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, a gente já vai entrar em detalhes, se você ainda não conhece, né? SUSP não é plano de segurança. Como assim, professor? Sim, aí essa publicação complementa. É plano de poder, tipo tomada de poder, sabe? Pois bem, eu, de certa forma, quando eu vi essa notícia na Folha de São Paulo, e depois até pesquisei também um pouco mais, me preocupou, porque a gente está sempre atrás, obviamente, da verdade por aqui. E aí eu fui buscar informações e me deparei com essa notícia, que eu vou ler aqui para você, obviamente, desmentindo isso que eu acabei de dizer, de uma reportagem da Folha de São Paulo, na página Poder, que o repórter falou o seguinte, que foi checada essa informação. Legal? Primeiro, não é verdade que esse grande sistema, o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, também pretende acabar com polícias militares e com guardas municipais. Por quê? Nessa fake news, nessa notícia aí, que segundo a Folha de São Paulo, se espalhou pelo Brasil, o governo federal, o atual governo federal, através do seu ministro da Justiça, estava, estaria impondo ao Congresso uma emenda constitucional colocando, então, o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, para, digamos assim, o atual governo ficar mais forte do ponto de vista de poder e, obviamente, tomar o poder, é isso que estão dizendo aqui, acabando, através do SUSP, com guarda municipal e polícia militar. Legal? Então, basicamente, era isso o que estava lá atrás sendo colocado. Pois bem, legal. Então, já explanei, já coloquei a situação de fundo e agora vamos para a notícia. Olha aqui. É uma notícia da Folha de São Paulo muito interessante, que saiu no dia 26 de abril, agora, de 2024, e diz o seguinte. O SUS da Segurança, que é como se chama também o SUSP, e já vamos explicar por que SUS de Segurança Pública, SUS de Segurança, o SUS da Segurança não acaba com polícias militares e guardas municipais. Veja bem que interessante. Até eu vou deixar essa notícia na chamada do nosso vídeo aqui. O post, esse que eu me referi no começo, ele distorce, fala do ministro Ricardo Lewandowski, que é o atual ministro de Segurança Pública também, justiça e tudo mais, sobre o Sistema Nacional Integrado de Combate a Crimes. O SUSP é um Sistema Nacional Integrado, Nacional de Combate a Crimes. Então, a notícia é a seguinte. Não é verdade que o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, acabaria com as polícias militares e guardas municipais brasileiras, ao contrário do que diz o post, visualizado mais de 200 mil vezes, gente, até o dia 26 de abril. Com a legenda, aspas, SUSP não é plano de segurança, é plano de poder, o autor da publicação enganosa afirma que a proposta de unificação do sistema de combate ao crime seria uma medida do PT. Para o quê? Para desarmar governadores e prefeitos, além do povo, para não ter mais de se incomodar com nada que ele seja obrigado a respeitar. Pai, é isso que aconteceu. Para sustentar suas afirmações, o perfil compartilha a reportagem de um Globo intitulada, então, uma reportagem lá do Globo, que é intitulada Lewandowski pretende mudar, aliás, defende mudar Constituição pela Segurança. Esse é o título. Nela, nessa reportagem, o ministro da Justiça defende uma alteração na Constituição para incluir o SUSP nos moldes do SUS. Sabe o SUS? Sistema Único de Saúde? Utilizando esse modelo descentralizado que temos na saúde pública, que, claro, funciona e não funciona, mas é um modelo bacana, legal, que deve ser respeitado, então, é mais ou menos nesses moldes se criaria na Constituição Federal um modelo também de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Essa é a ideia, segundo a reportagem do Globo que o ministro defende. Então, essa fake news pegou isso e deu uma distorcida aqui, continuando aqui. Uma das alterações que Lewandowski defende na reportagem e é omitida neste post é, aspas, permitir que os entes federados legislem sobre assuntos que sejam peculiares a essas realidades locais, que os estados tenham, é, a garantia, tenham a liberdade, tenham o direito, tenham a obrigação também, né, de legislar sobre assuntos de segurança, sobre segurança e aí, segurança, que tem a ver com peculiaridades a essas realidades locais. Legal? Então, ficaria na mão dos estados, porque hoje, de modo geral, a gente tem, assim, competências que a gente chama, né, concorrentes. Então, um pouco é união, um pouco é município, um pouco é estado. Aqui a ideia é fazer com que os entes federados, então os estados, legislem sobre assuntos que sejam peculiares a essas realidades locais. Beleza. Isto, dessa modificação, segundo o jornal, foi omitido no fake news. Legal? Ou seja, ele, fake news, não fala que incluir o chamado SUS da segurança na Constituição acabaria com as polícias, diferentemente do que sugere o poste enganoso. ou seja, o ministro Lewandowski não está defendendo um SUS no sentido de acabar com as polícias. Está defendendo um SUS, colocando na mão dos estados um pouco mais de poder para que a realidade de segurança pública seja melhor encarada. Agora vamos lá para o SUSP para a gente poder entender. O SUSP foi criado em 2018 com a lei 13.675 sancionada pelo então presidente Michel Temer do MDB. Estou lendo a reportagem aqui, gente. No governo de Jair Bolsonaro o programa foi deixado de lado e agora na gestão Lula ainda também não saiu do papel. Como mostrou o editorial da Folha da quinta-feira agora dia 25. Legal? Estou lendo a reportagem antes que tome bordoada nessa internet. Continuando aqui o Ministério da Justiça e o Partido dos Trabalhadores que foram contatados pela reportagem afirmaram que o post esse que nós nos referimos aqui é falso. O PT nunca propôs em seus 44 anos o fim da competência constitucional dos entes federados na implantação e execução de políticas de segurança pública. aquele post sugere que ao contrário sugere que a União centralizaria essas coisas quando que na verdade pulverizaria entre os entes federados essa atribuição de legislar sobre interesses locais incluindo segurança pública obviamente. Continuando aqui as declarações do Partido dos Trabalhadores diz também que o tema é um direito dos cidadãos e o dever do Estado em todas as suas instâncias inclusive da União disse o partido obviamente porque a União também tem polícia né gente ela precisa legislar. Legal? Agora o outro lado também é importante dizer o autor do post segundo a Folha que mentiroso foi procurado pela reportagem mas não havia respondido ainda até a publicação do texto valeu? Esse aqui é um setor bem legal da Folha de São Paulo que é a de checagem sobre notícias então a notícia checada que é falsa o SUS da segurança não acaba com polícias militares e guardas municipais e mais o post que nós falamos aqui agora distorce a fala do ministro Ricardo Lewandowski sobre o sistema nacional e integrado de combate ao crime valeu? Então é isso espero ter te ajudado a compreender mais um intrincado tema nacional mas é importante que nós tenhamos a realidade posta e eu trouxe hoje uma reportagem aqui de um importante jornal esclarecendo os fatos valeu minha gente vamos em frente e deixe seu like e seu comentário um grande abraço até mais tchau tchau